Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Brasília, aqui na Nave Mãe, que é a casa, a residência da professora Marilene Lara e do grande companheiro que é o esposo dela, Técio Carvalho, para passar o Natal com meus filhos, com eles, e cobrir, fazer a posse do Lula aqui no nosso canal TV Resistência Contemporânea. Então, venha para cá, esse é o primeiro vídeo gravado nesse final de ano, aqui na chamada Nave Mãe, aqui que é a casa da Marilene Lara e do Técio, beleza? Nós vamos falar aqui sobre a fala do comandante do Exército Brasileiro, o general Marco Antônio Freire Gomes. No dia de ontem, ele foi ao YouTube para fazer uma mensagem ao Exército Brasileiro. E os bolsonaristas, que estão sendo retirados das frentes dos quartéis em vários lugares do Brasil, reclamaram muito nas redes sociais. Por quê? Porque os bolsonaristas esperavam uma fala golpista do general. E todo mundo que conhece minimamente as leis e o funcionamento da estrutura do Estado brasileiro, sabe que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, tem a responsabilidade, apesar de dentro dessas forças armadas, na ativa, ter golpistas, inclusive oficiais, mas as instituições, Exército, Marinha e Aeronáutica, não são instituições de um governo, por exemplo, do governo ou desgoverno Bolsonaro. São instituições do Estado brasileiro e não podem, não podem, de forma nenhuma, se envolver em qualquer tipo de questões políticas. Todo mundo sabe também que nós, a esquerda brasileira, tendo a Lula e uma grande coalizão de partidos políticos à frente, vencemos as eleições, tanto no primeiro como no segundo turno, dia 30 de outubro. Segundo a Constituição brasileira, segundo a lei eleitoral, os vencedores são diplomados, tomam posse e governam. É assim que funciona a nossa jovem democracia brasileira. Mas esses bolsonaristas que ficaram decepcionados com a fala do comandante do Exército, ainda acreditam que essa situação da posse do Lula, do governo do Lula, pode mudar. É claro que essas pessoas são insufladas, incentivadas, todos os dias pelo clã Bolsonaro e pelo próprio Bolsonaro. Além do Bolsonaro, você tem o Braga Neto, ele não aparece muito, mas ele está insuflando. O general Augusto Heleno, sempre falo isso aqui, que já deveria estar enjaulado, é um grande incentivador desses movimentos golpistas, desses movimentos antidemocráticos. O certo, o certo mesmo, é o quê? Foi feito o governo, vencemos as eleições, foi organizado o governo de transição com 32 grupos temáticos que fizeram uma grande e profunda fotografia, radiografia desse desgoverno, percebeu que o país foi desmontado, desmontado. É uma verdadeira devastação que o Brasil sofreu com o desgoverno do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Então, isso é o certo. Então, foi feita a transição, tudo certinho, foi entregue o relatório ao Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente eleito, que está lá em São Paulo hoje para passar, ele saiu aqui de Brasília, foi a São Paulo para passar o Natal com a família, volta nesses próximos dois, três dias e vai tomar posse no dia primeiro e pronto, e vai governar e pronto. Isso são coisas, são fatos, são coisas que vão acontecer. E eu quero aproveitar esse vídeo, não é sobre isso, a gente vai já falar sobre a fala do comandante, quero aproveitar esse vídeo também para te chamar para cá. Gilberto é muito caro, procura o partido político, procura o teu sindicato, procura sentar o sindical, procura associações progressistas e participe, se você puder, dessa grande, grandiosa festa. Tem gente que fala em 350 mil pessoas, tem outras que falam em meio milhão de pessoas. Então, venha para cá, tá bom? É muito importante a gente estar como trabalhador, como trabalhadora, como juventude, como movimento social. O MST está trazendo uma quantidade enorme de pessoas para cá. Então, venha para cá. É muito importante você participar da história, você estar dentro da história, se você se fizer presente ali na esplanada dos ministérios, que é aqui pertinho, né? Inclusive, eu quero passar hoje ou amanhã, lá, se a Marilene e Lara topar, a gente passa ainda hoje lá, a gente fazer uma live de lá, mostrar como é que está sendo montado lá o palco para vocês. Vamos agora falar dessa fala do comandante do Exército Brasileiro, que deixou os bolsonaristas muito decepcionados. Esses bolsonaristas radicais, eles são teleguiados pelo clã Bolsonaro. Eles são teleguiados, portanto, pela extrema direita brasileira. Essas pessoas, infelizmente, são capazes de fazer muita coisa, e até perigosa. Por isso, estão sendo um a um identificados, enquadrados na lei pelo Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Mas são teleguiados, são robotizados. Essas pessoas estão desmontando os acampamentos todos. Por exemplo, o de Brasília está sendo desmontado desde o dia 22. Ontem foi bastante desmontado. Se der, a gente passa também lá para mostrar para vocês. Não sei se é seguro para nós, mas vamos tentar passar, porque é no caminho, lá para a Esplanada, onde a gente quer ir. Então, está sendo tudo desmontado. Mas eles estão sempre esperando uma fala do presidente da República, uma fala de um comandante desse das Forças Armadas. O presidente da República, como vocês viram aqui no canal, nos demais canais de esquerda, perdeu a eleição, entrou debaixo da cama, e de lá ele ficou mandando no zap, nos grupos, mensagens para insuflar a horda dele nas ruas, nas rodovias, e nas frentes dos quartéis um pouco depois. como todo mundo sabe, debaixo da cama. Até agora, ele não aceita a derrota, e ontem, segundo a imprensa, ele disse que não vai passar a faixa e vai viajar para os Estados Unidos da América. Para os Estados Unidos da América. Enquanto ele está indo para Miami, os caras estão aqui ainda apoiando esse tipo de gente covarde. Não é verdade? Outras pessoas que esses bolsonaristas esperam, como eu falei, são os comandantes. Mas o comandante do Exército, que está saindo, olha o que ele falou, vou mostrar para vocês aqui, que deixou a galera decepcionada. Estamos abandonados. Está aqui, no Diário do Centro do Mundo. Estamos abandonados. Bolsonaristas se decepcionam com mensagens do comandante do Exército. Aqui a imagem do comandante Marco Antônio Freire Gomes. Nesta sexta-feira, no dia de ontem, o comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes, publicou no YouTube uma mensagem de fim de ano que não agradou muito os simpatizantes do presidente Bolsonaro que pedem uma intervenção militar. No vídeo, o general aparece parabenizando os feitos dos soldados durante o ano de 2022, a exemplo do policiamento de fronteiras e a ação humanitária nas catástrofes naturais. No entanto, a declaração não foi a esperada pelos bolsonaristas que tinham como expectativa algo relacionado à situação política do país. Então, está aí o comandante Marco Antônio Freire Gomes, numa mensagem no YouTube para os soldados, não citou em nenhum momento essa questão política, como era esperado declarado pelos bolsonaristas, porque ele tem toda a razão de fazer isso, ele não vai fazer essa mensagem, que é a mensagem para os soldados, que é a mensagem para a tropa, como é feito todo ano, normalmente. Agora ele vai para casa, vai esperar esses dias aí, vai fazer continência para o Lula e vai sair do cargo porque vai entrar o novo comandante escolhido pelo José Múcio e pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Lula sobe a rama, toma posse, vai governar por quatro anos e, de repente, até mais quatro anos, porque precisa de muito tempo para poder reestruturar, reconstruir essa devastação deixada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. É isso. Se você está aqui conosco assistindo, comente, escreva aqui embaixo. O teu comentário é fundamental, porque quando você escreve, você vai pensando, refletindo sobre a política brasileira e a gente aprende um com o outro, uma com a outra, todos os dias. Então, comente. E compartilhe. O compartilhamento é fundamental. Compartilhe o máximo que você puder para a gente poder trazer pessoas novas para o canal, para a gente debater política. Política. Essa luta está apenas começando, como eu sempre falo aqui no canal. Nós vencemos, fomos diplomados, vamos tomar posse, vamos governar, mas canais como esse aqui, canais de esquerda, nunca, nunca foram tão importantes e necessários. Para isso, nós precisamos do teu apoio. Se você estiver trabalhando, tiver alguma renda, por favor, entre como membro. R$2,99 ao mês. Qualquer trabalhador que esteja trabalhando pode ajudar canais de esquerda como esse aqui. Por quê? Porque canais como esse aqui são canais que defendem a classe trabalhadora, defendem o povo brasileiro. Então, venha para cá. A outra forma de você ajudar é você ir lá nas lives, assistir as nossas lives, participar, debater. A gente sempre faz todo o possível de fazer lives de no máximo 60 minutos para não ficar aquela coisa longa demais. Algumas passam um pouco mais, um pouco menos, porque às vezes tem mais gente como a de hoje. A de hoje tinha o Técio, a Marilene, a Lorelay, o Henrique, lá de Portugal. vão ter quatro pessoas e demora um pouco mais, é normal. Mas a gente tenta sempre fazer em 60 minutos para que as pessoas possam fazer as suas coisas do dia a dia, trabalhar, mexer com a casa, com a família. Então, venha assistir nossas lives, o teu apoio, a tua presença é fundamental. Tá legal? Eu vou fazer um pequeno vídeo sobre o Natal, a Marilene já fez, eu vou fazer um mais tarde, para agradecer e desejar a cada um e cada uma um feliz Natal e boas festas. Um Natal importante, um Natal histórico, porque é um Natal faltando aí seis, sete dias para Lula, seis dias para Lula assumir, tomar posse e governar pela terceira vez o Brasil. Então, é histórico esse momento e o nosso canal está aqui na luta diária. Outra forma de você ajudar é você pegar, por exemplo, um vídeo, assistir no mínimo 50% dele, a metade dele e depois compartilhar se você gostar. Compartilhe o máximo. O compartilhamento, gente, é importantíssimo para essa luta aqui na plataforma do YouTube. Muito obrigado, um Feliz Natal, muito, muito obrigado de coração e até o próximo vídeo.